A minha alma descansa somente em Deus e dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura e jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está inclinado no muro, que está com o muro inclinado, com uma seca prestes a cair, todo o propósito deles é derrubá-lo. E de sua posição elevada, eles se deliciam com as mentiras, com a boca abençoam, mas com o íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Ele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta e não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confio nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois Ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. E é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Amém? Esse é o Deus em que adoramos essa manhã aqui. Em que a nossa esperança e tudo o que temos está no seu controle. Está nas suas mãos. Vamos orar juntos. Pai querido, nós exaltamos o Senhor aqui esta manhã. Naquilo que cada um saiu da sua casa com um propósito de chegar aqui. E prestar um culto ao Senhor. Alguns aqui com expectativas e sentimentos tão diferentes. Mas unidos num só propósito a partir de então. Que é adorar ao Senhor. E que é adorar ao Senhor através da música. Adorar ao Senhor através da oração. Adorar ao Senhor colocando a nossa vida diante do teu altar. Adorar ao Senhor reconhecendo a soberania do Senhor. Glorificando ao teu nome. Dedicando o que temos e tudo o que temos ao Senhor. Adorarmos ao Senhor também com o nosso coração aberto. Para recebermos a tua palavra. E daquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. Pai, se não for por estas razões. Não haveria motivo maior para estarmos aqui. Mas é porque o Senhor é este Deus que conhece a nossa alma. E nos aceita como estamos nesta manhã. É o Deus que olha para dentro do nosso coração e do nosso ser. É o Deus que sonda os nossos pensamentos. E tem condições de perceber que agora, nesse momento aqui juntos, como igreja. O que nós queremos é estarmos diante do Senhor. Sabemos que o Senhor se faz real aqui. Porque a sua presença é verdadeira em todos os lugares. Mas queremos experimentar essa presença hoje. Por isso, o desejo do nosso coração é colocado diante do Senhor. A minha alma anseia por experimentar do Senhor aqui esta manhã. A minha alma tem sede da presença do Senhor aqui esta manhã. E assim seja com cada um de nós, Pai. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode dar um bom dia aí para quem está perto de você? Mas um bom dia mesmo. Pelo menos para umas dez pessoas próximas a você aí. Dá aquele bom dia para que juntos a gente possa dizer assim. Que eu estou aqui hoje porque o meu Cristo está vivo. Amém. Posso adorar e louvar o nome dele. Eu sei, Ele me resgatou. Seu sangue, seu sangue me purificou. Crenci, 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 Crenci. Vergonha Ele tirou, da dor me aliviou. Crenci, 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 Crenci. A bandeira com Jesus, a vencedora Ele vivo está, Ele vivo está Ele vivo está, Ele vivo está Eu sei que Ele me resgatou Eu sei que Ele me resgatou Seu sangue me purificou Venci, venci Vergonha Ele tirou Da dor me aliviou Venci, venci Vivo a bandeira Jesus é o Senhor Ele vivo está, Ele vivo está 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 Comigo está, vou esperar e celebrar, até Jesus voltar, Ele vivo está, Ele vivo está, Ele vivo está. Ele vivo está, Ele vivo está, Ele vivo está. Porque vivo está, amanhã em tempo. Se me prestar, não temerei. Pois eu vencer, Ele vivo está, Ele vivo está. Deus enviou, Senhor, Seu Filho e Seu amor. Perdão nos dá, na cruz do meu, por meus pecados. Mas ressurgiu. Mas ressurgiu. Mas ressurgiu. Mas ressurgiu. Seguiu. 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 Airei passar o rio, vencer a morte, Senhor. Porque pra mim será vitória, rei e a glória de Jesus, Deus salvador. Quero ouvir só você cantando, porque viva está. Viva está, amanhã enfrento. Se viva está, não temerei, pois eu vencerei, perdi o meu futuro. Que a vida valha pela Cristo, viva está. Porque viva está, amanhã enfrento. Se viva está, não temerei, pois eu vencerei. Perdi o meu futuro, que a vida valha pela Cristo. Se viva está, amanhã enfrento. Aleluia! Por isso vale a pena servir a Jesus. Amém? Você pode se assentar, meu querido. Oi, queridos. Hoje, o Acontece na PIB é sobre o nosso missionário 2009, Missões Sem Fronteiras. Você vai conhecer um pouco mais do trabalho missionário da PIB. Olá, meu nome é Fabiana Ribeiro, sou casada com o pastor José Carlos Ferinho Ribeiro e nós estamos servindo ao Senhor há cinco anos aqui nessa igreja. Nós estamos trabalhando com dois projetos missionários aqui da PIB de Curitiba, que é o Circo da Vida e a Congregação Batista em Vila Sandra. Durante esses cinco anos que temos servido ao Senhor ali na Congregação Batista em Vila Sandra, nós recebemos de Deus um grande desafio, mas junto com ele vem um grande privilégio. E como missionários, que somos já há alguns anos, a gente aprende que peixes têm iscas diferentes e têm fome em horário diferente. Por isso, o nosso ministério ali tem sido um ministério de portas abertas. Então, temos atividades durante vários dias da semana em vários horários. Porque o nosso intuito é levar o máximo de pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo, a experimentar a nova vida que Jesus pode dar. Bem, o projeto Circo da Vida é um projeto desta igreja, onde eu e meu marido já trabalhamos há 13 anos. Na verdade, o Circo da Vida é uma igreja ambulante, mas com um jeito diferente de ser igreja. Nós temos uma lona de circo e vários missionários que trabalham com a gente. O projeto Circo da Vida atrai pessoas que comumente não entrariam numa igreja, mas entram num circo e ali eles podem ouvir a maravilhosa graça do Senhor. Hoje, o projeto do Circo está na Bahia. Isso aí, o pessoal está lá no sertão da Bahia, começando uma nova igreja lá. É a nossa igreja, a PIB de Curitiba, indo mais longe, onde os nossos pés não vão, o Circo da Vida tem chegado lá. Que neste tempo do missionário, você possa estar com o coração sensível à voz do Espírito. que você possa entender que ser missionário não é uma opção, mas uma condição dada pelo Espírito Santo a cada cristão. Que você possa entender que existe um lugar nas fileiras dos missionários para você. Bem-vindo a este time! Música 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 O Acontece na PIB termina aqui. Parabéns aos aniversariantes da semana. Não esqueça do nosso missionário a partir de quinta-feira. Música Bom dia, meus irmãos. Música 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 Aquilo que você vai ouvir Por uma voz Mas seja aquilo que o Senhor fale no teu coração E deixa eu te dizer uma coisa Bom é servir ao Senhor E saber que Ele tem palavra pra gente E lá no Salmos 37 No versículo 5 diz assim Deixe nas mãos do Senhor Tudo que você for fazer Confie nele de todo o seu coração E Ele fará por você O que for necessário Mostrará claramente a todos O que você precisa Descanse então no Senhor E espere pacientemente Pode pôr a música pra gente Pela sua ação Não fique preocupado Mas descansa no Senhor Palavra maravilhosa De uma promessa do Senhor pra nós E é o que eu quero cantar nessa manhã Eu descanso em ti Meu Senhor Confiado em tua destra Que é fiel E não há outro Senhor Que é capaz como tu Que me guarda E livra De todo o mal É assim Sei que lutas eu posso passar Privações que parecem Não terminar Mas sei que a sua mão Sobre mim estará Sustentando o meu caminhar Pois tua palavra é fiel Meu Deus Meu Deus sobrirá Meu Deus sobrirá As minhas necessidades Em glória Segundo as suas riquezas Ele ouvirá O meu clamor E a seu tempo E a seu tempo Me responderá Seu favor Me alcançará Sua promessa Não falhará Ele cumprirá É assim Sei que lutas Eu posso passar Eu posso passar Privações Que parecem Não terminar Mas sei que a sua mão Sobre mim estará Sustentando o meu caminhar Pois tua palavra é fiel Sim, é fiel Meu Deus sobrirá As minhas necessidades Em glória Segundo as suas riquezas Ele ouvirá O meu clamor E a seu tempo Me responderá Seu favor Me alcançará Sua promessa Não falhará Eu digo Seu favor Me alcançará Sua promessa Não falhará Pois eu sei Meu Deus sobrirá As minhas necessidades As minhas necessidades Em glória Segundo as suas riquezas Ele ouvirá O meu clamor E a seu tempo Me responderá Comigo Meu Deus sobrirá As minhas necessidades Em glória Segundo as suas riquezas Seu favor Me alcançará Sua promessa Não falhará Não falhará Irmãos Eu digo Seu favor Me alcançará Sua promessa Não falhará Sim, Ele Cumprirá Eu creio Ele cumprirá Na sua vida Irmã Na minha Também Ele cumprirá Amém Aleluia O Senhor Cumpre as suas promessas Ele supri Nós passamos Por uma grande batalha Alguns irmãos estiveram Orando por nós Fomos com um grupo Para fora do país Com 59 pessoas E a companhia Que nos vendeu O pacote Não pagou nada Lá fora E aí a gente ficou Na mão Em todos os sentidos E a vontade De voltar Para casa Incrível E sem passagens Sem nada E Deus Deus é tremendo Deus faz milagres E estávamos com Alguns seguiram Viagem Para outros lugares E 26 pessoas Queriam voltar Para o Brasil Eu entre elas E chegamos Na companhia aérea Sem reserva Sem lugar No voo Sem nada E Deus preparou 26 passagens Para a gente Voltar No mesmo voo Todo mundo A operadora local Lá Que estava nos dando Suporte Disse Uma muçulmana Disse para a gente Pastor Isso é milagre Eu falei Eu tenho certeza Que é milagre Porque é Deus Que supre Que socorre Que ouve a oração E chegamos bem Graças a Deus E estamos aqui Mas eu queria Orar hoje Não é Junto com duas Crianças Eu queria convidar O Arthur Que trouxesse aqui Os papais dele A Daniel A Daniel E o Felipe Que trouxesse Os papais também A Marcela E o Décio E todos os familiares Todos os convidados Que estão aqui Conosco Não é Que pudessem vir aqui Agora Para esse momento De oração De gratidão a Deus E a gente celebrar Você foi convidado Para estar aqui Junto com eles Celebrar com eles Vem para cá Chega junto Não é Com o povo de Deus Aqui A gente quer Agradecer a Deus Pedir a bênção Do Senhor Sobre essas crianças Não é Deixa eu ver Se o Arthur Vem comigo aqui Vamos ver Aqui assim Vamos ver aqui Olha só Vamos fazer um close Aqui do Arthur Vamos ver Dá aí Vamos ver Vamos pegar um pouco Mais de luz Aqui Que não deu Ele saiu na sombra Aqui O que você acha Deu aí Não Não deu Está estranhando Esse tio aqui Mas esse ó Está muito feio Vamos lá Um, dois, três Que legal Que bênção Gente Esse aqui Não é um momento De batismo Esse é um momento Que a gente Dá graças a Deus E intercede Pela vida do Arthur Intercede Por essa família E pede Que o Senhor Esteja sustentando Abençoando E marcando Um dia Muito especial Pastor Edson Segura aqui o Arthur Vamos ver É Arturinha é bom É Né E queria que você Ficasse de pé Estendesse sua mão Para cá Para a gente orar Agradecer a Deus Essa bênção Né Essa bênção Que é uma criança Na família Senhor Jesus Muito obrigado Pela vida do Arthur Muito obrigado Por essa Beleza Da tua criação Senhor Que o Senhor Dividiu Com os seus pais E nesta hora Pai Eu quero te pedir Abençoa Essa criança Dá-lhe Senhor A tua graça Permita Senhor Que ela possa Se desenvolver Crescer Em inteligência Em sabedoria Fisicamente Mas acima de tudo Que ela possa Receber graça Que vem do céu E eu quero te pedir Pai Por essa família Que está aqui Que esta família Seja ungida Pelo Senhor Para ser instrumento Do teu amor E da tua graça E que o Arthur Possa conhecer O amor de Jesus E o poder de Deus Através dos membros Desta família Do papai Da mamãe Do vovô Da vovó Dos tios E que Senhor Na convivência Dessa casa Ele possa entender A tua grandeza O teu poder O teu amor E os teus milagres Por isso Abençoa Senhor Essa casa E faz Dessa casa Morada Da tua graça E que o Arthur Possa crescer Na morada Da graça Lugar Em que o Senhor Coloca o teu nome Fica com ele E fica com os seus Queridos É aquilo que nós Oramos em nome De Jesus Amém E amém Que bom Pode sentar-se Viu querido Esse aqui Vai ser pregador Viu Que joia Que Deus abençoe vocês Também da minha parte Mais uma vez Um bom dia Eu gostaria de rever Um pouquinho Este salmo Que nós acabamos De ouvir Porque ele pode Nos orientar muito Nas nossas orações Porque tudo O que o salmista Pede No fundo Ele Está vivendo O contrário Quando no versículo 1 Ele pede Por descanso E repete Isso várias vezes No fundo Mostra Que o coração dele Está muito agitado Com tantas coisas Que ele está Experimentando Quando ele fala Quando ele fala No versículo 2 Da rocha Da torre No fundo Isso mostra A necessidade Que ele tem Da segurança Porque ele se Se sente inseguro Demais No versículo 3 Ele é uma pessoa Perseguida Atacada Pelas pessoas No versículo 4 Ele experimenta A falsidade Das pessoas Que estão Aquelas Tapinhas Nas costas Falam bonito Na frente Mas por dentro Já falam O contrário Por dentro Estão amaldiçoando E de novo No versículo 5 Ele repete Descansa alma Espera Em Deus Depois no versículo 9 Ele fala No fundo da sua Baixa autoestima Quando ele pesa As coisas Pois é Os humildes São como sopro E os Importantes Entre aspas Não passam De uma mentira Então ele começa A se colocar Na presença De Deus E eu não sei O O que está Passando contigo Mas quando eu vejo E escuto esses salmos Eu fico tão feliz Que podemos Colocar isso Verdadeiramente Na presença De Deus Que não precisamos Em nada Esconder O que se passa Nos nossos corações Mas admitir Mesmo E admitir A nossa busca Com essa certeza Do versículo 12 É certo Que retribuirás A cada um Com outras palavras Vale a pena Ficar firme Vale a pena Passar por ti Tudo isso Porque Deus Vai me recompensar E retribuir Conforme o meu Procedimento De Deus Que Deus não passa Despercebido O que eu estou Pedindo Orando Semana passada Oramos pelo Paulo Pelo exame Que ele ia fazer Lá na UAB E hoje E hoje temos Alegre resposta Que ele passou Pelo exame E agora está pedindo Que nós oramos também Pela sua posse Que Deus também Abençoe Esse Momento Recebi o Pedido de orar Pela Mônica Neta Da Dona Olga Que está Hospitalizada Com aquela Cripesuína Então não tem Idade Não tem nada Mas só esse pedido De oração Por ela Também a Dona Ormezinda De 76 anos Vai fazer Amanhã Às 13 horas Uma cirurgia No coração Com 76 anos Dona Verônica Vieira Pediu Oração Para o Sr. Luiz Vieira Que está Em fase terminal Com câncer Na cabeça Que Deus Dá suporte Para a família Para que ela possa Acompanhar Em paz Esta fase E a Solange Está pedindo Oração Por Ivonete E Tiago Também Que estão Com câncer É isso Que o Salmista Diz A nossa vida É muito mais Insegurança Do que segurança E por isso Ele fala Para si Várias vezes É dele Que vem A minha Esperança Ele É a minha Torre alta Vamos nos ajoelhar Quem puder Para orar E cada um Pode pôr neste momento O seu pedido Diante de Deus Se você precisa Descanso Se você foi desonrada Ou desonrado Se a tua vida É cheia De insegurança Homens Te atacando Com falsidade Coloque isso Diante de Deus Mas Com esperança Que Deus Vai te responder Conforme o teu Procedimento Conforme o teu procedimento Pai Neste momento Eu te peço Para cada um Que está aqui Que possa De fato Na tua presença Agora Esviar Tanto a cabeça Como o coração Para que tua palavra Que logo logo Veremos Encontre espaço Em nossas vidas Que tu nos tragas Agora aos teus pés Para que tua palavra Possa fazer Toda esta mudança Que nos foi prometida Neste salmo Que nós acabamos de ouvir Te louvo também Por tantas oportunidades Que esta igreja Tenha Proclamar A tua palavra Abençoe Semana que vem O missionário Que este momento Seja Para cada um Um levantar E se engajar Ainda mais Na tua obra Que tu faças Este fim de semana De fato Um acontecimento Onde cada um Coloca de novo Em primeiro lugar O teu reino E aquilo que está Dentro do teu coração E que nós Possamos Cada vez mais Aprender Nos pôr No nosso Divido lugar Dentro do teu reino Obrigado Pelo bom tempo Que nós temos Hoje E que o retiro Do pastor Ricardo Possa ter Realmente um Fim Muito abençoado E quando eles Estiveram hoje A noite Aqui no culto Possam Realmente Testemunhar A tua presença Abençoadora Libertadora Também pelo Circo da vida Que as pessoas Realmente desta maneira Tão Tão legal Possam ver Como nós Estamos transmitindo O teu amor Conforme a tua palavra Em palavra E em ação Assim também Te peço Pela Nataleluia Que as pessoas Venham hoje A tarde Para se engajar Na tua obra De se dispor Nas tuas mãos Para que Conforme o teu prazer Possam ser usados Por ti Tocam no coração De muitas pessoas Que estão aqui Hoje de manhã E daqueles que não estão Para que se lembram Deste encontro Desta ação evangelística Tão importante Tu Nataleluia Obrigado Que cada momento Possamos viver Na tua presença E saber Que nós seremos Mais que vencedor Porque vale a pena Viver Mais um ano Também pelos Dos aniversariantes Vale a pena Viver na tua presença Porque tu nunca Falhas Tu és um Deus Fiel Conforme as tuas promessas Aceita a nossa adoração No meio de dificuldades Porque sabemos Que tu és o Senhor Sobre todas as coisas Em nome de Jesus Amém Seu trovão e o mar Seguendo vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também És eu voarei Descansarei Descansarei Pois sempre És Deus Seu trovão e o mar Seguendo vem Descansarei Pois sempre Deus é tremendo Deus é tremendo Não é verdade? Como é bom confiar nele E como é bom andar Debaixo da sua graça E esse é o momento Quando nós Que confiamos nele E cremos que ele é Senhor de todas as coisas Senhor da vida Senhor do tempo Senhor dos pensamentos Dos sonhos Dos recursos financeiros Com alegria Em expressão de culto Devolvemos ao Senhor A décima parte De todas as coisas Que é o dízimo Não como um peso Porque a palavra de Deus Diz que isso não tem sentido Se for um peso pra você E se for um peso pra você Não faça Porque tem que ser Um ato de culto E de adoração E eu queria convidar você Fazer isso daqui a pouquinho Quando eu estiver Adorando a Deus E queria também Desafiar você A continuar investindo Na obra da construção Tenho uma boa notícia Pra você Começaram a ser instalados Os três elevadores Novos Lá do nosso prédio Falta bem pouquinho Pra gente terminar As instalações Ali do prédio Mas eu acho que No máximo 60 dias Tudo aquilo Vai estar À disposição Da gente Então são mais Três andares E a cobertura Que vai estar À nossa disposição Pra ampliar o serviço Da obra de Deus E falta uma parte Ainda pesada Pra gente fazer Que é aquela escada De incêndio Que na verdade Virou uma escada Uma segunda escadaria Que fomos obrigados A fazer E se você puder Participar Desse desafio Que a gente tem Então Não se esqueça De dar uma oferta Especial Pra obra Da nossa construção Vamos adorar a Deus E fazer disso Um ato de culto De prazer E de alegria E servir ao Senhor Aqui diante de Ti Aqui diante de Ti Eu tenho tanto Pra te agradecer Graças 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 Do que me deste Senhor Por tantas bênçãos Que eu não posso ter Graças 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 O meu coração e o meu louvor Com as mãos aos céus, louro de Senhor Graças, amor, sempre a Ti eu graças, amor Graças, amor, sempre a Ti eu graças, amor Graças, amor Tens feito tanto por mim Tens feito tanto por mim A escuridão Tua luz me tirou Graças, amor, sempre a Ti eu graças, amor Dizendo assim, Senhor, Te damos graças por tudo, amém? Graças, amor, por Teu amor e perdão Por meus pecados levados na cruz Graças, amor, graças, amor Com o meu coração e o meu louvor Com as minhas mãos aos céus, louro de Senhor Graças, amor, sempre a Ti eu graças, amor Graças, amor, sempre a Ti eu graças, amor Graças, amor, sempre a Ti eu graças, amor Graças, amor Graças, amor, sempre a Ti eu graças, amor Graças, amor Pai querido Pai querido, Te damos graças Graças, amor Graças, amor Graças, amor Graças, amor Graças, amor Graças, amor Tudo o que tem, não é nosso, é do Senhor. É o Senhor que através da sua graça tem nos dado condições de recebermos todos os dias. Muito obrigado pela provisão do Senhor na casa de cada um dos teus filhos. Muito obrigado pela provisão do Senhor aqui na tua casa. Por aquilo que temos conseguido, Pai. Dia após dia, vencemos os desafios. Os desafios financeiros, os desafios da construção. Os desafios de confiarmos que essa obra aqui não é só uma obra humana, é do Senhor. E é pra honra do Senhor e pra glória do Senhor. Te damos graças por tudo, Deus. Com o nosso coração, com tudo o que temos. Porque o Senhor merece. Adoramos a Ti, Pai. Amém, Senhor. Com o meu coração e o meu louvor. Com as mãos aos céus, com o Senhor. Graças, Deus. Sempre a Ti, eu graças, Deus. 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 Graças do Aleluia Damos graças ao Senhor Assim entenda como você está Nós vamos continuar adorando ao Senhor Dizendo assim, nós queremos nos derramar Na tua presença Senhor E por isso estamos aqui Por isso celebramos a ti, amém? Amém, continue como você está Louve o Senhor comigo Derrame-se diante de Deus Nesse momento, coloque a sua vida No altar do Senhor Dizendo Senhor, estou aqui porque eu te amo Pode pôr pra gente Eu estou aqui porque o Senhor é o meu Deus E não há nada melhor que eu possa fazer Do que te amar a cada dia E te pertencer Senhor Que isso seja uma realidade na tua vida Todos os dias irmãos Vocês nunca se esqueçam Que você sempre tem o Senhor Como teu Deus E se derrame sempre diante dele Cantem comigo assim Eis-me aqui Outra vez Diante de ti Abro meu coração Meu clamor Tu escutas E fazes cair as barreiras em mim És fiel Senhor E dizes palavras e esperanças sem fim Ao sentir Ao sentir E ter o toque Por tua bondade Liberta as meu ser No calor deste lugar Venha Eu venho me derramar Dizer que te amo Me derramar Me derramar Me derramar Dizer que te preciso Me derramar Me derramar Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Continue Continue a dizer comigo Sua igreja Eis-me aqui Outra vez E antes Diante de ti Abro meu coração Meu clamor Tu escutas Sim Senhor E fazes cair as barreiras E és fiel Senhor E tu E dizes o que ele diz Palavras de amor De esperança Ao sentir E ter o toque Por tua bondade Liberta as meu ser No calor deste lugar Eu venho me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que te preciso Me derramar Me derramar Dizer que sou grato Obrigada Senhor Me derramar Dizer que és formoso Me derramar Dizer Eu te amo Jesus Me derramar Dizer que te preciso Me derramar Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Me derramar Dizer que és formoso Me derramar Dizer que és formoso Me derramar Dizer que te amo Dizer que te amo Me derramar Dizer que te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és formoso Amém Que Deus nos abençoe Que Deus a salve Você pode sentar-se querido Se você gostou Daquilo que a Jeane Tem feito Com o ministério De louvor a Deus E quer Poder Desfrutar Disso mais tempo Lá na livraria Da nossa igreja Você pode Adquirir Os CDs dela Não é? E assim levar Para casa Esse tempo De adoração De louvor Junto com você Eu tenho aqui Algumas coisinhas Para dizer a vocês Antes de a gente estudar A palavra de Deus A primeira delas É que você não pode Perder a conferência Missionária Desse ano A gente está trazendo Três preletores Toda noite Você vai ouvir Duas mensagens Não é? É Miguel Zúbia Que você já conhece Já esteve conosco Algumas vezes Falando sobre o trabalho Missionário Da nossa igreja Através dele Na Palestina Nós vamos trazer O Faez Que pela primeira vez Vai estar aqui Ele está vindo Direto do Egito Falando o que Deus Está fazendo Nesse mundo De uma maneira tremenda Deus tem usado A vida desse homem De uma maneira Tão tremenda No meio da mensagem Às vezes ele pregando Pessoas são curadas Coisas tremendas De Deus estão acontecendo Você não vai ver Nada de extraordinário Uma pessoa simples Mas numa unção De Deus Tremenda Ele vai pregar A partir de quarta-feira A conferência Começa na quinta Mas na quarta-feira No nosso culto De oração Ele já vai estar Pregando aqui E eu queria que você Estar fazendo Através dos brasileiros No mundo Você não pode perder Fora os nossos missionários Outros missionários Que vão estar aqui Então a partir de quarta-feira No culto de oração O Faez começa a pregar Depois quinta, sexta, sábado, domingo de manhã Domingo de noite Nós vamos ter a nossa conferência missionária Quantos querem participar desse evento? Levanta a mão Quero ver aqui E o resto? Dá uma cutucada em quem não levantou a mão Diz assim Vem Não pede a bênção Não Viu? Fala aí Convida para estar aí com a gente Tá bom? Vale a pena Você não vai se arrepender Eu tenho certeza disso Uma segunda coisa que eu preciso É de voluntários Tá? Eu preciso de voluntários Que queiram trabalhar No som da igreja Tá? Especialmente No sábado Nós estamos só com um voluntário Trabalhando no sábado No som da igreja E nós precisamos treinar a gente Porque ele não dá conta Tem casamento Tem culto jovem Tem culto dos jovens adultos Tem isso, tem aquilo E o som Né? Precisa disso Então eu queria pedir Foto também É? Então pedir por exemplo Para os jovens adultos Conseguir voluntários para a gente É Para os jovens Se oferecerem como voluntários E outras pessoas Que queiram trabalhar No som da igreja Ajudando a gente Tá? Quero agradecer Aqueles que se voluntariaram Para trabalhar Na nossa biblioteca digital Tá funcionando Já temos Dois mil Cento e poucos livros Já cadastrados Graças a Deus Mas falta ainda Quatro mil Para cadastrar Tá? Então eu estou precisando De mais voluntários Se você puder Nos ajudar Procure a gente Fale com a Nelita Né? Aqui que ela pode Depois orientar E você pode fazer Esse trabalho De qualquer lugar Onde tem internet Tá? Você pode fazer Na sua casa Você vai receber Um CD Com material Vai receber o treinamento Pode fazer em casa Depende de você Usar o seu horário Eu queria que você Abrisse a sua Bíblia Primeira João Capítulo 3 Versículo 24 A segunda parte Desse versículo Até o capítulo 4 Versículo 6 Nós temos estudado Esta carta Do apóstolo João E temos aprendido Com ela E temos Aqui nesse Nessa secção Aprendido um pouquinho Sobre as características Do Filho de Deus Ou o DNA do Pai No Filho de Deus Vamos lá A palavra de Deus Nos diz assim Em 1 João 3 Versículo 24 A segunda parte Do seguinte modo Sabemos que Ele Permanece em nós Pelo Espírito Que nos deu Amados Não creiam Em qualquer Espírito Mas examinem Os Espíritos Para ver se eles Procedem de Deus Porque muitos Falsos profetas Têm saído Pelo mundo Vocês podem Reconhecer O Espírito de Deus Deste modo Todo Espírito Que confessa Jesus Cristo Que Jesus Cristo Veio em carne Procede de Deus Mas todo Espírito Que não confessa Jesus Não procede De Deus Esse é o Espírito Do Anticristo Acerca do qual Vocês ouviram Que está vindo E agora Já está No mundo Filhinhos Vocês são De Deus E os venceram Porque aquele Que está em vocês É maior Do que aquele Que está no mundo Eles Vêm Do mundo Por isso O que falam Procede Do mundo E o mundo Os ouve Nós Viemos De Deus E todo aquele Que conhece A Deus Nos ouve Mas quem Não vem De Deus Não nos ouve Desta forma Reconhecemos O Espírito Da verdade E o Espírito Do erro Vamos orar A Deus Pai querido Nosso Grande desejo É poder Compreender A tua palavra E mais do que Compreender Intelectualmente Sermos Senhor Confrontados Pelo teu Espírito Nesta manhã E eu quero Te pedir Em teu nome Jesus Vem com a tua Graça Torna-te Irresistível Entre nós Fala Ao nosso Coração Permita-nos Sentir a tua Presença E sermos Impactados Pela voz Do Senhor Fala Conosco E aquilo que Oramos Em nome De Jesus Amém E amém Neste trechinho João Introduz Mais uma Característica Distintiva De um Verdadeiro Cristão Daquela Pessoa Que tem O DNA Do Deus Pai Em si E ele diz Que a Característica Agora Esta Marca Distintiva É A presença Do Espírito Santo De Deus Na vida Dessa Pessoa O propósito De João É tentar Nos ajudar A entender A dinâmica Da verdadeira Espiritualidade No cristão No cristão O que é de fato Espiritualidade O que é de fato Ser espiritual O que é de fato Poder compartilhar Do Pai Em si mesmo E ele faz E ele faz isso Na forma De um Contraste Ele vai Todo o tempo Contrastar A espiritualidade Que não Procede De Deus Porque existe Uma espiritualidade Que não Procede De Deus Com a espiritualidade Que procede De Deus Que vem Da presença Do Espírito Santo Nas nossas Vidas Por que ele faz Isso? Porque João Estava lidando Com pessoas Que se diziam Espirituais Profetas E mestres Da igreja Que estavam Dentro da igreja Mas que de fato Não tinham Uma experiência Com Jesus Ou O Jesus Que eles Professavam Não era o mesmo Jesus Das escrituras Sagradas Por isso Era importante Que a igreja Pudesse entender Com clareza A dinâmica Da presença Do Espírito Santo Na vida De um crente Afim de reconhecer A verdadeira Espiritualidade E não ser Confundido Pelo Espírito Do engano Que ele vai sempre Usar aqui O Espírito Do anticristo Então Quais são Os ensinos Desse texto Sobre a ação Do Espírito Santo Na vida De um crente E de uma igreja Para isso A gente tem que Começar a entender Aquilo que João Está falando A luz De todas As escrituras No antigo Testamento Não eram Todas as pessoas Que poderiam Ser cheias Do Espírito Santo A Bíblia Vai nos dizer Que somente Algumas pessoas Especiais Podiam ter O privilégio De experimentar A unção Do Espírito Na sua vida E elas eram Então consideradas Ungidas Do Senhor E recebiam Esta dádiva De terem O seu coração Como um templo Do Espírito De Deus Onde o Espírito De Deus Podia habitar Como algo Muito especial E entre elas Estavam O rei O profeta E o sacerdote E estas Três figuras Eram consideradas Ungidas Do Senhor Ou podiam Ter esse Privilégio E eram Como que Pessoas Especiais Entre as Outras Pessoas Mas Deus Fez uma Promessa No antigo Testamento Ele Através De uma Profecia Ele disse Que viria Um tempo Chegaria Um momento Na história Em que Todo aquele Que invocasse O nome Do Senhor Todo aquele Que buscasse De todo O seu Coração Ao Senhor Ele não Somente Seria Salvo Mas seria Ungido De Deus E o Espírito De Deus Habitaria No coração Dessa pessoa E essa Promessa Se encontra No Profeta Joel No capítulo 2 Nos versículos 28 e 29 Onde a Bíblia Diz assim E depois Disso Derramarei Do meu Espírito Sobre Todos Os Povos Os Seus Filhos E as Suas Filhas Profetizarão Os Velhos Terão Sonhos Os Jovens Terão Visões E até Sobre os Servos E as Servas Derramarei Do meu Espírito Naqueles Dias Você pode Imaginar Essa profecia Sendo pregada E as pessoas Sonhando Com o privilégio Desse dia Sabendo que Só algumas Poucas pessoas Podiam receber Essa benção E algumas Pessoas Diferenciadas A tinham recebido E eles podiam Vê-las E lá dentro Do coração Desejando Ardentemente Poder Vivenciar Isso E aí Então O profeta Diz Em nome Do Senhor Vai chegar O dia Em que Qualquer Pessoa Que invocar O nome Do Senhor Que o Buscar De todo Coração Ele vai Derramar O seu Espírito Como ele Derrama Sobre um Profeta Ele vai Derramar Do seu Espírito Como ele Derrama Sobre um Sacerdote Ele vai Derramar Do seu Espírito Como ele Derrama Sobre um Rei Quando Jesus Veio a Esse Mundo Ele Confirmou Essa Profecia E ele Disse No evangelho De João No capítulo 14 Versículos 16 17 18 O seguinte E eu Pedirei ao Pai E ele Lhes dará Outro Conselheiro Para estar Com vocês Para sempre E o Espírito Da verdade O mundo Não pode Recebê-lo Porque não O vê E nem O conhece Mas vocês O conhecem Pois ele Vive com vocês E estará Em vocês Não Os Deixarei Órfãos Voltarei Para vocês Mas o Conselheiro Espírito Santo Que o Pai Enviará Em meu Nome Lhes Ensinará Todas as Coisas E lhes Fará Lembrar Tudo Que eu Lhes Disse A palavra de Deus Diz Que Jesus Tinha os Seus Discípulos E os Seus Discípulos O Acompanhavam E eles Viam os Milagres De Jesus As Curas As Libertações As Coisas Tremendas Que Jesus Fazia E um Dia Jesus Chamou Os Seus Discípulos Separou Os De dois Em Dois Só Para que Eles Pudessem Entender O que Aconteceria No Futuro E disse Para eles Vocês Vão Agora Na minha Frente De Aldeia Em Aldeia E Nesse Momento Eu Estou Repartindo Um Pouquinho Da Unção Que Deus Pai Me Deu Com Vocês E Vocês Vão Sair Pregando Evangelho E Se Vocês Entrarem Numa Casa Abençoem Aquela Casa E Se Vocês Orarem Por Um Enfermo Podem Ter Certeza Que A Ação Do Meu Espírito Vai Acontecer Naquele Lugar E Ele Vai Falando Isso E Aí Saem Os Discípulos De Dois Em Dois E E Quando Eles Voltam Eles Voltam Surpresos Eles Dizem Assim Mestre Aconteceu Uma Coisa Tremenda A 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 E Aquela Promessa Lá De Joel Vai Se Cumprir Na Vida De Vocês E Estas Coisas Que Vocês Viram No Meu Ministério E Que Vocês Experimentaram Agora A Distância Vocês Vão Poder Experimentar Todos Os Dias No Seu Ministério Porque Deus Vai Ungir A Todos Quantos Invocarem Com O Seu Espírito Santo Quando Jesus Está Para Subir A Céus Atos Capítulo 1 Versículos 4 E 5 Ele Confirma Essa Promessa Diz Assim Certa Certa Ocasião Enquanto Comia Com Eles Deu Lhes Esta Ordem Não Saiam De Jerusalém Mas Esperem Pela Promessa De Meu Pai Da Qual Lhes Falei Pois João Batizou Com Água Mas Dentro De Poucos Dias Vocês Serão Batizados Com Espírito Santo E Jesus Estava Falando Dessa Promessa Que Todos Quantos Invocassem O Nome Do Senhor Que Estava Lá Em Joel De Todos Quantos São Discípulos De Jesus Receberiam Uma Benção Tremenda Esperada Por Séculos Pelos Homens De Serem Tabernáculo Vivo Templo Vivo De Deus Nesta Terra E O Espírito Santo Habitar Os Seus Corações E João Está Dizendo Exatamente O Seguinte Olha Nós Podemos Reconhecer O DNA Do Pai Na Vida Das Pessoas Porque Deus Tem Dado Espírito Santo Para Elas Cumprindo A Promessa Que Ele Fez No Passado No Capítulo 2 Do Livro De Atos Versículos De 1 A 4 Nós Vamos Ver Pela Primeira Vez O Cumprimento Dessa Promessa Essa É Um Fato Inusitado Na História Onde Todos Quantos Estão Invocando O Nome Do Senhor Recebem Esta Unção De Deus Tremenda E Diz Assim A Bíblia E Chegando O Dia De Pentecostes Estavam Todos Reunidos Num Só Lugar E De Repente Veio Do Céu Um Som Como De Um Vento Muito Forte Encheu Toda Casa Na Qual Estavam Assentados E Viram Que Parecia Línguas De Fogo Que Se Separaram E Pousaram Sobre Cada Um Deles E Todos Ficaram Cheios Do Espírito Santo E Começaram A Falar Noutras Línguas Conforme O Espírito Os Capacitava E A Partir Deste Dia Desse Evento Na História Desse Milagre O Espírito Santo De Deus Invade O Coração De Todo Aquele Que Invoca Jesus Como Senhor E Salvador Da Sua Vida Porque Essa Era A Promessa Do Pai O Espírito Santo Passa Habitar No Coração Da Pessoa E Se Torna Um Selo Uma Marca Distintiva De Propriedade Exclusiva De Jesus O Apóstolo Paulo Explicando Isso Aos Efésios Ele Vai Dizer No Capítulo 1 Versículos 13 14 O Seguinte Quando Vocês Ouviram E Creram Na Palavra Da Verdade O Evangelho Que Os Salvou Vocês Foram Selados Em Cristo Com Espírito Santo Da Promessa Que É A Garantia Da Nossa Herança Até A Redenção Daqueles Que Pertencem A Deus Para O Louvor Da Sua Glória O Que Paulo Está Dizendo É O Seguinte Cristianismo Não É Simplesmente Uma Doutrina Cristianismo Não É Simplesmente Uma Tradição Cristianismo Não É Simplesmente Uma Liturgia Cristianismo É Uma Experiência Tremenda Com Deus Onde A Gente Pela Fé Olha Para Jesus Como Senhor E Salvador Da Nossa Vida E Quando A Gente Olha Para Jesus Como Senhor E Salvador E A Gente Confessa Jesus Dessa Maneira Na Nossa Vida Íntima E Pública Deus Faz Um Milagre Ele Abre As Janelas Dos Céus E Derrama O Seu Espírito Santo Sobre A Nossa Vida E O Espírito Santo De Deus Vem e Passa a Habitar O Nosso Coração E Esse Espírito Santo Agora Se Torna Selo Marca De Propriedade Como Se Tivesse Dizendo Ao Mundo Espiritual E Ao Mundo Material Esse Esse Aqui É Propriedade Exclusiva De Jesus Tem Algumas Pessoas Que Tem Muito Medo De Olho Gordo Disso Daquilo E Começam A Usar Alguns Talismãs Para Ter O Seu Corpo Fechado Já Ouviu Falar Disso Não É Aí Bota Não Seu Que Aqui Para Ter O Corpo Fechado Eu Vou Dizer Para Você Que Eu Tenho O Corpo E A Nossa Vida Esse É Um Milagre Que Deus Está Prometendo Para Nós Um Milagre Que Não Fica Apenas Uma Experiência Íntima E Pessoal Mas Que Se Manifesta Em Deus Respondendo As Orações Em Deus Fazendo Coisas Tremendas A Nosso Favor Onde Ele Testifica Que Somos Servos De Deus E Autentica Aquilo Que A Gente Viva E Prega Com As Marcas Da Sua Presença Na Nossa Vida O que João Estava Tentando Dizer É Que Ainda Que Houvesse Uma Filosofia Muito Bonita No Seu Tempo Muito Fácil De Ser Compreendida Pelos Filósofos Gregos Daquela Época Aquela Filosofia Não Tinha Nada A Ver Com A Experiência De Salvação Que Estava Sendo Pregada Nas Escrituras Que Era Algo Tremendo Do Poder De Deus Na Vida De Cada Ser Humano Que Busca Jesus Como Senhor O próprio João Vai Dizer Em 1 João 2 Versículo 27 Quanto A Vocês A Unção Que Receberam Dele Permanece Em Vocês E Não Precisam Que Alguém Os Ensine Mas Como A Unção Dele Recebida Que É Verdadeira E Não Falsa Os Ensina Acerca De Todas As Coisas Permaneçam Nele Como Ele Os Ensinou Esse Espírito De Deus Que Vem Habitar O Nosso Coração É O Espírito Que Nos Convenceu Dos Nossos Pecados Mas Que Depois Que Nós Recebemos Jesus Como Senhor E Salvador Ele Abriu Os Nossos Olhos Para Que Nós Pudéssemos Compreender As Coisas Espirituais E Entender Os Planos De Deus Para Nossa Vida Compreender Que Deus Tem Um Propósito Para Nós E Através Da Presença Desse Espírito Santo Em Nossas Vidas É Que A Obra De Deus Para A Unidade Do Povo De Deus E O Avanço Do Seu Reino Se Manifesta Através Das Suas Operações Dos Dons E Dos Ministérios A Palavra De Deus Vai Dizer Em 1 Coríntios Capítulo 12 Versículos Há Diferentes Tipos De Dons Mas O Espírito É O Mesmo Há Diferentes Tipos De Ministérios Mas O Senhor É O Mesmo Há Diferentes Formas De Atuações Mas É O Mesmo Deus Quem Efetua Tudo Em Todos A Cada Um A Cada Um Porém É Dada A Manifestação Do Espírito Visando O Bem Comum Na Dinâmica De Deus O Que Está Acontecendo É Que Você Quando Recebe Jesus Como Senhor E Salvador Da Sua Vida Você Se Torna Templo Do Espírito E O Espírito De Deus Habita Em Você E O Espírito De Deus Te Faz Compreender As Escrituras Abre Seus Ouvidos E Sua Mente Para As Coisas De Deus Mas Mais Do Que Isso O Espírito De Deus Começa A Usar Você Com Poder Para Fazer Diferença No Seu Reino Aqui Na Terra E Aí Ele Começa A Distribuir Dons Espirituais Capacidades Da Graça Deus Vai E Diz Assim Olha Estou Capacitando Você Com a Minha Graça Para Me Servir E De Repente Essas Habilidades Espirituais Estão Sendo Trabalhadas Pelo Espírito Na Nossa Vida Mas Não Para Só Na Capacidade Porque Se A gente Parasse Na Capacidade Cada Um Ficava Sentado No Seu Banquinho Aí E O Reino Não Cresceria E Aí De Repente Deus Começa A Colocar Um Peso No Nosso Coração De Responsabilidade E Eu Tenho Uma Capacidade Eu Tenho Alguma Coisa Que Deus Colocou Na Minha Mão Que É Graça De Deus E Eu Começo A Sentir Que Isso Aqui Está Queimando Eu Preciso Fazer Alguma Coisa E Ele Então Desperta A Minha Visão Abre Os Meus Olhos Eu Começo A Perceber A Realidade De Uma Maneira Diferente E Eu Me Sinto Tremendamente Incomodado E Deus Diz Assim Estou Te Chamando Para Ser Meu Ministro Ou Meu Servo Usando Esse Dom Que Eu Te Dei Para Minha Glória Para Ser Benção Nessa Terra Assim Como Ele Fazia Com Os Profetas Você Lembra Profeta Estava Na Casa Dele E O Senhor Colocava A Palavra De Deus E Dizia Sai Da Tua Casa E Vai Levar Essa Palavra Da Mesma Maneira Nós Recebemos Graça De Deus Do Espírito Santo De Deus E Não Podemos Ficar Parados E Ele Então Nos Dá Ministérios Responsabilidades De Serviço Mas Não Para Aí O Espírito Santo Se Manifesta Na Minha Vida Também Através Daquilo Que A Bíblia Chama De Operações O que Que São Operações A Palavra Grega Aqui É Energuemata Como Se A A A A A A A A Era Garoto A A Bíblia Pesana Morte Monte Passo Os Fiozinhos Em Alguns Lugares Específicos E Depois Ligava Na Corrente Elétrica E A Bíblia Morta Saltava Pulava Não É E Aí Saía O Efeito Da Energia No Corpo Da Bam Eu Quero Dizer Para Você Graças a Deus Que Você Não É Uma Ram Morta Não É Graças A Deus, mas o Espírito Santo nos movimenta em alguns momentos não é nem por causa do nosso dom não é nem por causa do nosso ministério, é simplesmente porque o Espírito Santo de Deus move a nossa vida em alguma direção, e a gente está no lugar certo, na hora certa para a glória de Deus, e a gente faz diferença e tudo isso é a ação do Espírito Ele está dizendo aqui e Ele está dizendo, olha com estas coisas a gente pode reconhecer o DNA de Deus na nossa vida e é por isso que João vai afirmar que ninguém pode ser filho de Deus, se o Espírito Santo não estiver habitando no seu coração, pois Ele é o selo, a marca de propriedade, é o santificador é aquele que nos ajuda a entender o pecado, e é o capacitador para a obra de Deus em nossa vida e Paulo deixa isso bem claro no livro de Romanos, capítulo 8, onde diz assim entretanto vocês não estão sob o domínio da carne mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus e se somos filhos então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória para os apóstolos a fé em Jesus não era uma ideologia não era uma tradição não era uma filosofia religiosa a fé em Jesus era uma experiência de poder na graça de Deus onde cada pessoa se encontrava com Jesus ressuscitado e podia experimentar a sua presença no seu coração e aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos o Espírito Santo estava conduzindo a vida desse cristão cada um dos apóstolos dos discípulos de Jesus não via o cristianismo como uma religião universal ele via como o experimentar do poder libertador de Deus na sua vida eles se viam como parte dos projetos eternos de Deus pois o poder do Espírito Santo os fazia falar andar orar e agir a minha pergunta para você nessa manhã é a mesma que eu fiz alguns anos atrás para um grupo de adolescentes a gente estava num retiro e três adolescentes aprontaram bastante fizeram uma bagunça danada e aí o pastor do retiro e disseram você vai ter que conversar com o pastor vai lá conversar com o pastor e aí então os três sentaram na mesa do refeitório eu sentei desse lado da mesa e os três assim um do lado do outro e eles estavam esperando aquela bronca esperando escuta menino olha o que você fez aconteceu quebrou e tal e de repente eu olhei para os três e disse assim e disse assim alguma vez na vida de vocês vocês já experimentaram o poder de Deus aí um olhou para o outro e disse o que está acontecendo aqui eu estou esperando uma bronca ele vem me falar de poder de Deus aí eles não entenderam e disse assim alguma vez na sua vida você experimentou Jesus Cristo ressuscitado dentro do teu coração falando agindo manifestando a sua glória aí um deles um pouco mais ousado disse assim olha pastor eu nunca experimentei e eu acho que lá em casa ninguém experimentou não é meu pai nem minha mãe nem ninguém nunca vi nada aí disse assim agora eu entendi eu entendi porque que está acontecendo tudo isso por quê? porque o propósito de alguém que já experimentou a graça de Deus no seu coração numa intensidade e num poder tão tremendo quando entra num lugar de adoração não pode ser outro a não ser se render aos pés do todo poderoso que vive habita transforma e mexe na sua vida e naquele dia aqueles três jovens receberam Jesus como Senhor e Salvador da vida deles agora o interessante é que eles tinham sido criados dentro da igreja eles já tinham ouvido não sei quantos sermões eles já tinham estudado não sei quantos textos diferentes da Bíblia mas eu quero dizer para você que isso não funciona se Jesus um dia não entrar aí dentro do teu coração e não fizer diferença dentro de você e se as coisas tremendas da graça de Deus não começarem a acontecer na tua vida tem muita gente vivendo um tipo de fé em que tudo isso que eu falei é doutrina tem alguns que poderiam recitar os versículos que eu citei aqui de cor mas nunca experimentaram a graça de Jesus fluindo dentro do seu coração nunca experimentaram o poder de Deus na sua vida nunca ouviram a voz do Espírito Santo testificando ao seu Espírito que eles são filhos de Deus tem muita gente sentada aqui hoje que não tem certeza da sua salvação se hoje você morresse você tem certeza absoluta que o seu lugar seria no céu que Deus preparou para você e sabe porque que não conseguem ter certeza porque esta experiência do Espírito Santo dentro da gente testificar o nosso Espírito de que nós somos amados de Deus e fomos selados por toda a eternidade ainda não aconteceu e a gente está olhando argumentos e a gente está tentando discernir entre esses argumentos enquanto que aquilo que Jesus quer viver quer experimentar e quer que você experimente é uma experiência transcendente de comunhão com o Todo Poderoso fé cristianismo ter o DNA do pai é saber que você é ungido de Deus para sempre e é se sentir ungido de Deus para sempre você pode pecar porque você tem a sua carne você é humano mas você não vai ficar na lama porque o ungido de Deus não aguenta ficar na lama a sua natureza foi transformada e ele quer se livrar daquilo logo porque é uma incoerência com a sua nova natureza que Deus deu você pode falhar como qualquer ser humano mas essas falhas não parecem mais normais na sua vida porque o Espírito Santo de Deus está dizendo escuta eu te transformei para que você está nesse lugar Deus começa a fazer da nossa fé não apenas um calmante para a alma mas a gente começa a ver o poder de Deus agindo no meio das circunstâncias e das situações poder milagre intervenção do Espírito por isso nessa manhã eu queria orar com você e eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para aqueles três adolescentes naquele dia alguma vez na tua vida você já experimentou Jesus ressuscitado poderoso o poder vivo do Deus todo poderoso habitando o teu coração e fazendo diferença na tua história porque Jesus não quer que você tenha apenas uma ideologia ele quer como que aqueles discípulos dele que quando saíram de dois em dois não podiam compreender o que estava acontecendo porque eles sabiam quem eles eram de carne e osso com problemas com defeitos mas que algo tremendo de Deus estava acontecendo na vida deles e quando eles voltaram permaneceram em Jerusalém até que se cumprisse a promessa porque mesmo amedrontados mesmo com medo de serem perseguidos e mortos eles queriam experimentar aquilo que já haviam experimentado antes por toda a vida eu queria orar com você nessa manhã para pedir ao Espírito de Deus uma coisa tremenda na tua vida que através da graça de Jesus do sacrifício dele na cruz os seus pecados possam ser perdoados você possa ser lavado mas que não pare aí que o Senhor Jesus cele a tua vida com o Espírito Santo da promessa e que você comece a experimentar o testemunho do Espírito no teu coração o poder do Espírito na libertação dos teus vícios e dos teus pecados o poder de Deus agindo no meio da tua fraqueza não só em você mas como um instrumento de Deus nessa terra e se você é essa pessoa quem o Espírito Santo de Deus hoje está falando olha você é um bom religioso mas eu quero mais eu quero fazer de você alguém selado alguém marcado pela minha graça de uma maneira tão intensa que a fé seja uma experiência e não uma filosofia que você acredita se você é essa pessoa quem o Espírito Santo está falando nessa manhã eu quero convidar você a sair do seu lugar vem aqui na frente para a gente orar juntos porque a Bíblia diz uma coisa tremenda ela diz assim buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração então vai saindo do seu lugar vem para cá e diz Jesus estou vindo aqui te buscar vem vem em nome de Jesus aquelas pessoas a quem o Espírito Santo de Deus está chamando vem e a gente vai pedir isso para Jesus Jesus perdoa purifica lava transforma mas cela infunde o teu Espírito Santo libertação vai vir assim salvação vem assim graça de Deus vem assim poder do Espírito vem assim busca o Senhor busca o Senhor quem mais o Espírito Santo de Deus está chamando vem em nome de Jesus em nome de Jesus eu vou pedir para ninguém sair agora essa é uma hora de oração gente é uma hora tremenda tremenda de Deus aqui então agora é a hora da gente estar junto a gente buscar a face do Senhor as vezes uma família está precisando dessa graça uma família inteira a gente tem princípios tem valores mas está faltando alguma coisa está faltando faltando a gente experimentar isso de Deus eu quero eu quero se há alguém mais vem logo em nome de Jesus levanta agora em nome de Jesus e se tem alguém a quem o Espírito de Satanás está tentando oprimir impedir na autoridade do nome de Jesus eu quero repreender esse Espírito agora e proibir de segurar qualquer pessoa aqui e você tem toda a liberdade de tomar essa decisão vem agora em nome de Jesus se tem alguém aqui a quem o Espírito de Deus está chamando vem 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 a gente vai orar juntos eu vou explicar como é que a gente vai fazer essa oração é muito simples porque as coisas de Deus são simples eu não tenho poder sou de carne e osso que nem você igualzinho sou pecador tenho defeito ou como sou qualquer ser humano mas eu creio nesse Jesus tremendo e eu posso testemunhar pra você que eu posso ouvir a voz do Espírito no meu coração não porque eu sou uma pessoa especial porque essa é uma promessa de Deus pra todos quantos invocarem seu nome e Deus não faz acepção de pessoas Ele vai dar essa mesma bênção pra você hoje Ele não faz você é amado dEle e Ele vai dar tem muita gente aqui que já recebeu essa bênção e Ele não vai fazer diferença agora eu quero dizer alguma coisa pra você simples às vezes quando a gente faz essa oração a gente está imaginando que vai aparecer um anjo vai vir um raio do céu não é e que a gente vai ter uma experiência dessa maneira eu quero dizer o seguinte você vai ouvir a voz do Espírito aí dentro do teu coração Ele vai começar a conversar com você aí dentro do teu coração quando você estiver caminhando quando você estiver andando quando você estiver trabalhando você vai ouvir a voz do Espírito quando você estiver orando você vai sentir a presença de Jesus ao teu lado quando você estiver lendo a Bíblia a palavra de Deus parece que foi descrita só pra você pra mais ninguém porque o Espírito Santo vai estar falando com você sinais de Deus podem acontecer eu não duvido de nada de Deus Deus é Deus mas eu quero dizer que a coisa mais tremenda é essa comunhão que o Espírito Santo vai te dar vai fazer isso acontecer na tua vida tá bom? então nós vamos começar orando a primeira oração é tua você vai se colocar como pecador que precisa da graça vai pedir o perdão dos seus pecados e se tiverem coisas que marcam a tua vida a tua história lembranças coisas machucantes fala delas pra Jesus agora diz pra Jesus Jesus eu tenho pecados mas eu também tenho marcas essas marcas doídas e conta pra ele e pede a misericórdia dele na tua vida e aí diz Jesus me perdoa me lava me purifica e se tem alguma cadeia que Satanás colocou como uma algema e eu não sei e eu estou escravizado quebra porque o Senhor é o libertador mas eu quero mais a partir de hoje Jesus coloca o teu Espírito Santo morando no meu coração porque eu quero ser um templo vivo do Senhor nessa terra fala comigo toca minha alma faz eu poder sentir a tua presença compreender a tua voz me visita Senhor todo dia não só hoje não na liturgia de um templo mas todo dia me visita eu quero ser teu só teu agora eu quero orar por você Senhor Jesus a tua palavra nos diz que o Senhor não é homem pra mentir a tua palavra nos diz Senhor que céus e terra podem passar mas as tuas palavras não vão de passar elas são eternas lembra-te da tua promessa Senhor que todos quantos invocassem o nome do Senhor seriam salvos lembra Senhor da tua promessa que o Senhor não nos deixaria órfãos mas que o Senhor mandaria o teu Espírito Santo como o consolador das nossas vidas como o professor particular lembra da tua promessa Senhor que aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho creem nessa mensagem e a recebem o Senhor selaria esses corações com o Espírito Santo da promessa nessa hora Pai em nome de Jesus eu quero te pedir faz esse milagre agora abre as janelas do céu Senhor abre as janelas do céu abre e derrama o teu Espírito sobre esse teu povo derrama Senhor coloca o teu selo e que o teu Espírito agora esteja testificando ao Espírito deles você é meu filho amado em quem eu tenho alegria e que nesta hora o teu Espírito esteja dizendo aos filhinhos teus já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus seus pecados foram perdoados há uma nova vida ó Pai que o teu Espírito esteja dizendo ao Espírito deles as coisas velhas já passaram eis que tudo se faz novo porque eu faço de você uma nova criatura mas Senhor coloca a tua graça coloca a tua graça abre os ouvidos espirituais abre os olhos abre Senhor a mente abre o coração revela o teu poder e que eles possam viver não apenas Senhor uma filosofia uma ideologia uma doutrina mas o Cristo ressuscitado dentro deles abençoa Senhor abençoa Pai abençoa em nome de Jesus eu oro em nome de Jesus amém e amém amém querido fica de pé dá um abraço quem está perto de você aqui você que está na frente diz assim ó Jesus ouviu a tua oração e ouviu a minha também amém e eu queria convidar você todos vocês todos a ficarem de pé aqui e nós adorarmos adeus juntos agora bendizemos o nome do Senhor juntos para a gente caminhar para o final desse culto adorando a Jesus de todo o nosso coração se você já tem o Espírito aí no teu coração pede para ele te ajudar e te ensinar a adorar o Pai e adorar o Filho do jeito dele e você vai ver que coisa tremenda o fluir da graça de Deus na nossa vida que Deus abençoe você tá você pode voltar para o seu lugar a gente vai estar cantando juntos aqui e adora o Pai de todo o coração adora o Pai porque ele está aqui entre nós adoremos ao Senhor eu sei que você deve conhecer esse hino e com ele a gente encerra aqui o nosso momento a nossa participação sabendo daquela promessa uma promessa maior de Deus que a gente vai estar no céu junto com ele vamos acompanhar esse sonho então na Cidade Santa Dormindo no meu leito em sonho encantador um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor ouvi cantar crianças e em meio ao céu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar canta igreja Jerusalém Jerusalém cantai cantai oh santa creia osana 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 o vosso rei continuemos então o sonho se alterou não mais o som feliz ouvia das rosanas dos coros infantes o ar em torno se esfriou do sol faltava luz e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz vai Jerusalém Jerusalém aos anjos escutei oh santa oh santa oh santa o nosso rei oh santa oh santa oh santa ainda a cena se mudou surgiu esplendor a divinal cidade morada do senhor da lua não brilhava a luz e nem sol nascia lá mas só fugia a luz de Deus muito pura em seu brilhar e todos que queriam sim podiam logo entrar na muito muito feliz Jerusalém que nunca 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 não nunca passará na muito feliz Jerusalém que nunca passará Jerusalém diga Jerusalém o seu dia vai o santa hósana o santa o santa hósana se santa hósana Osana Osana Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Que Deus nos abençoe Que o Senhor abençoe a nossa vida Em nome de Jesus E até uma próxima Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Se você quiser, pode passar na livraria E adquirir o CD também Para continuar louvando ao Senhor Com a Jeane E nós queremos orar agora Para encerrar esse tempo tão abençoado do Senhor Na nossa vida nessa manhã Vamos orar, feche seus olhos mais uma vez Deus querido, nós somos gratos ao Senhor Que presente do Senhor Estamos juntos nesse lugar, nesta manhã Nós queremos continuar adorando ao Senhor Vivendo para Ti, vivendo contigo Todos os dias da nossa vida E durante esta tarde E queremos nos encontrar mais uma vez Com o Senhor nesta noite Traz, Senhor, cada um de nós aqui E o Teu povo Para celebrarmos o Senhor Com o amor de Deus O nosso Pai Essa direção doce Do Espírito Santo de Deus E a graça de Jesus Seja com cada um de nós Teu povo Aqui deste lugar E por todos os cantos Desta terra Hoje E para todos os cantos